Aqui no bloqueio de Liveira, carregado de oxigênio hospitalar pra Santa Casa de Leme E saiu na Rede Globo que tem paciente no hospital morrendo porque os caminhoneiros estão bloqueando o oxigênio Eu tô aqui pra dizer que é mentira, tô trabalhando normalmente desde segunda-feira Passei aqui já umas quatro vezes, Raposo Tavares, todos os bloqueios que eu passei Apresentei a nota oficial de oxigênio e o pessoal liberou, força pelo movimento, tá lindo O que tá acontecendo, tá valendo a pena Um abraço, não acreditem na Rede Globo de televisão, é mentira pura Abraço, gente Aplaudiu, cara Falta pouco, falta pouco pra aquele Temer renunciar, renunciar Vai na fé, tio, boa viagem Obrigado, irmão Alô, amigo, tudo de boa Não tem nenhum caminhão de gás hospitalar, o remédio fica parado aqui na manifestação Rede Globo, você é corrupto